E aí galera, beleza. Aqui eu fui falar. Ela caiu. Eu tô pensando no canal aqui, ó. Não aqui. Eu só fiz um vídeo deixando o nome. E eu tô falando com uma loja pequena. Eu não tô vendo como é problema. Tô com esse vídeo. O meu retrato, ó. Meu primo pegou. Aí, coloquei a mão aqui. Depois eu fiz o meu retrato. Eu fiz o meu retrato. A gente vai arrumar lá. Eu vou continuar com a loja pequena. Se eu não for no vídeo, Se você não for no vídeo, Se você não for no vídeo, Se você não for no vídeo, É, Caiu falando, Caiu mandorinho.